Oi gente, eu sou o Iluminildo e hoje eu vou te mostrar como usar de forma inteligente um eletrodoméstico que precisa ficar 24 horas ligado à tomada e consome muita energia elétrica, a geladeira. São dicas super simples para você economizar e prolongar a vida útil dela. Para começar, ajuste corretamente o termostato e controle a temperatura de acordo com a capacidade e quantidade de alimentos. Não abra a geladeira sem necessidade. Organize os alimentos conforme o manual e os compartimentos. Assim, você também evita que ela fique aberta por mais tempo que o ideal. Dê um descanso para o motor. Limpe sempre a sua geladeira e não guarde alimentos quentes. Eles forçam o seu aparelho a trabalhar mais e, lógico, a consumir mais energia. Verifique se a porta está fechando corretamente. A entrada de ar quente faz com que o aparelho trabalhe mais. O seu eletrodoméstico deve ficar afastado da parede e a tomada a que ele está conectado não pode ter sobrecarga. Para testar se a borracha está vedando corretamente, feche a porta sobre uma tira de papel. Depois, puxe a tira. Se a folha sair sem resistência alguma, está na hora de trocar a borracha. Por último, mas não menos importante, lugar de secar roupa é no varal e não atrás da geladeira. Fique ligado e não desperdice energia elétrica. Fique ligado e não desperdice energia elétrica.